O Sistema Nacional de Emprego CINE do município de Rolim de Moura, há aproximadamente 10 dias, mudou de endereço. Agora está localizado no centro de Rolim de Moura, na venda 25 de agosto, no Shopping Cidadão. Há aproximadamente 15 anos, ficava próximo ao corpo de bombeiros da cidade. Infelizmente, o serviço ainda está indisponível. Segundo os funcionários do órgão, alguns reparos precisam ser feitos para o melhor funcionamento dos departamentos. Mas quem sofre com essa situação são as pessoas que precisam do serviço. Quando chegam na unidade, infelizmente, não conseguem ser atendidas. Desloquei lá de São Miguel, naquela lonjura toda, e depois no Novo Horizonte, enfrentando todos aqueles buracos nessas estradas que estão difíceis, não tem prefeito. Aí a gente vem aqui e tem a decepção, que a gente não consegue mexer no papel da gente para dar entrada no seguro. E é isso daí. Tipo assim, as pessoas daqui não têm culpa, alguns trabalham aqui não têm culpa, mas a verdade é essa. O chefe do CINE não ajuda a gente, não ajuda a população, no caso. Segundo os funcionários, os atendimentos estão disponíveis até mesmo pelo telefone. Estão aguardando manutenção e reparos técnicos de empresas terceirizadas e nada podem fazer no momento para realizar os atendimentos.